Estamos aqui para mais um Papo de Blogueira e hoje temos a honra, a grata satisfação de estar recebendo Carlos Costa. Carlos Costa que é empresário na cidade de Barreiras e também presidente do Sindicato. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós estamos aqui para tentarmos conversar e mostrar à população de Barreiras e do Oeste o que é que considerou o nosso interesse de estar juntos nesse trabalho pelo comércio e pela população de Barreiras. Carlos, o nosso dever, o dever do Barreiras e da Justiça no Papo de Blogueira é perguntar para o entrevistado o que o povo gostaria de saber. E uma pergunta que eu tenho certeza que boa parte da população hoje queria saber é o que é o Sindiloges? O Sindiloges é uma entidade classista e cunho sindical que representa todo o comércio que está na sua área de atuação. Hoje nós temos 34 cidades do Oeste da Bahia, Larreiras como foco, e nós temos uma representação classista que hoje o sindicato do comércio, a tacadeira e várias vezes do Oeste da Bahia, o Sindiloges Oeste, tem como obrigação de representar todos os seus associados ou todo o comércio que paga a taxa sindical para que tenhamos força, principalmente nas negociações coletivas. O que o Sindiloges contribui hoje para a população oestina do Oeste da Bahia? Olha, o Sindiloges Oeste vai contribuir e contribui pela organização do comércio, com parceria com a CDL, com parceria com a Associação Comercial Empresarial de Barreiras e colocando em evidência todo o crescimento através de capacitação, de bem-estar para que todas as pessoas, todos os empregadores que queiram crescer e queiram ter uma vida mais organizada, mais moderna, procurem estar sempre em entidades, porque nós somos uma classe realmente representativa. Carlos, você que está envolvido no SESC, do meu ponto de vista hoje, uma das obras esplêndidas que Barreiras hoje tem, uma obra magnífica, eu queria que você falasse para nós, qual a importância do SESC hoje para Barreiras? Muito bem, o SESC para nós, que estamos também fazendo esse trabalho de classista, de representação da classe comercial, do comércio de Barreiras e do Oeste, é um orgulho de termos trabalhado esse tempo todo durante 15 anos e hoje Barreiras foi agraciada pela comunidade do SESC. Foi um trabalho feito no início, desde o tempo que o Luiz da Economia era presidente da CDL, foi para fazer essa semente, mas graças a Deus, com todos os outros presidentes, ex-presidentes e diretores, que encamparam essa ideia, conseguimos. Um terreno através do prefeito anterior, o Saulo Pedrosa, e juntos nós fomos há várias vezes a Saulo Ador, começamos com o pré-comércio e hoje o SESC é a realidade. É um clube do comerciário, um presente do empregador para o comerciário e Barreiras hoje em todo o oeste da Bahia, a Bahia e o Brasil, a gente está paralelando, agradeço. Quem é Carlos Costa, fora do SESC? Bom, Carlos Costa é uma pessoa formada em ciências agronômicas, foi geradrônico, cheguei aqui em Barreiras em 72, os primeiros projetos do Cerrado, em uma empresa particular, foi uma empresa nossa, a Asplan, e também guiamos a nossa vida também para o comércio, o comércio com a Sueli Arias Costa, de Barreiras, temos três filhos, e hoje tenho uma satisfação de dizer que a gente está em Barreiras, lutando pelo bem-estar da cidade em Barreiras, lutando pelo bem-estar pela população em Barreiras, e acreditando que se nós estivermos juntos nesses desafios, nessas entradas, que isso tudo ia sujo, nessas dificuldades que toda hora aparece, mas se estivermos juntos, nós temos condições de vencer e ter uma Barreiras uma empresa amanhã mais saudável, mais humana, e com condições de melhor vida para a sua população. Empresário Carlos Costa, para ser empresário tem que ter empresa, qual é a empresa hoje que Carlos Costa representa? Nós temos uma empresa hoje, uma empresa familiar, a Zagaia, nós temos a Água de Cheiro, nós temos a Cout, é uma empresa hoje que nós temos com atenção já da nossa família, o nosso filho Carlos Henrique está praticamente à frente dessas empresas, nós estamos apoiando o que for necessário, uma empresa que está em crescimento, graças a Deus, nós estamos aqui em Barreiras, em Luiz Eduardo, em Vitória Conquista Itabuna, estamos solidificando, nós estamos firmando, nós temos um grupo de colaboradores e pessoas de confiança, pessoas que gostam do que fazem, gostam da nossa administração, estão com a renda há muito tempo, e nós sentimos que também todos aqueles clientes que nos procuram, amigos, que sempre estão lá, e estão satisfeitos com esse trabalho que estamos fazendo, pelo crescimento de Barreiras, pelo nome de Barreiras, e também pelo crescimento das empresas. Carlos, você como um cara com uma vasta experiência, pergunto, o Brasil ganha a Copa? Ora, ganhar ou perder, essa é uma questão realmente muito difícil de responder, eu acredito que o Brasil tem grandes chances de ganhar a Copa, nós estamos com um futebol hoje nivelado, vamos contar muito com uma sorte como ontem, talvez de ajuda de algumas coisas extracampo, mas acredito que o Brasil tem grande possibilidade de ganhar a Copa. Grande possibilidade. Carlos, eleições de 2014, o que você acha do cenário político da nossa região, a nível do Estado, o que você acha? Olha, veja bem, a política realmente merece um ponto para ser estudado, debatido, discutido. Barreiras, eu tenho 42 anos de Barreiras, desde que cheguei aqui, já me entendendo pelo que se passava na nossa cidade, Barreiras sempre cresceu pela força dos seus investidores. Nunca vi, nunca vi na minha existência em Barreiras, o governo municipal ou estadual apoiar o comércio como um todo para o crescimento da nossa cidade, da nossa região. Então, eu acho que a política precisa de alguns ajustes, a política precisa de umas novas motivações, a política precisa colocar no seio da nossa sociedade, no meio da nossa população, um sentimento de credibilidade maior. Eu acredito que deve haver mudanças, eu também estou querendo que tenha mudanças, para ver se a gente possa, assim, fazer um horizonte melhor para Barreiras. Nós precisamos fazer um ataque maciço com pessoas que queiram investir em educação e queiram investir em saúde, porque se nós tivermos um ponto de educação e saúde na nossa cidade, principalmente, nós teremos uma vida mais saudável, mais equilibrada, com menos revolta que hoje o pessoal vem reclamando do dia a dia. Carlos, eu queria, o nosso tempo é curto, queria aqui te pedir para fazer as nossas considerações finais. Antes da última pergunta, antes da última pergunta, eu já te recomendo fazer aí as suas considerações finais aqui dentro do quadro Papo de Blogueiro do Barreiras Brasil. Olha, eu agradeço a sua oportunidade, eu acredito que nós precisamos colocar mais pessoas na sociedade para mostrar o seu sentimento, mostrar à população que nós unidos podemos fazer da nossa cidade, principalmente Barreiras, uma cidade melhor. Se nós pensarmos que Barreiras é a cidade é a cidade do sonho, a cidade que mais cresce no oeste da Bahia, a cidade que mais cresce na Bahia, a cidade que mais cresce no Brasil, onde todo mundo lá fora diz, poxa, Barreiras é a cidade do futuro, é a cidade do presente, já aconteceu. Agora, precisa tomar uma roupa de novo, Barreiras precisa de pessoas que pensem da sua estrutura com um pensamento de mais tranquilidade, de mais equilíbrio, que procure dar à população de Barreiras o prazer de morar em Barreiras, porque muita gente está aqui ganhando dinheiro, e muito dinheiro, e tem vezes que fala até de Barreiras, mas não vai sair de Barreiras, que é a cidade que acontece, a cidade acolhedora, a cidade que traz, não sabe, polo, mas a cidade que traz todo mundo para a nossa região. Então, Barreiras é aquilo que melhor pode ter acontecido na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas. É a cidade que eu escolhi para ficar, para morar e para criar os filhos que queriam também morar em Barreiras. Carlos, a última pergunta que eu lhe faço é a seguinte, o que eu lhe perguntei que eu não deveria ter lhe perguntado? Eu acho que você deveria conseguir um tempo maior e conseguir mais perguntas, por quê? Falar sobre Barreiras e o que Barreiras precisa, eu e muita gente na cidade gostaria de estar falando, de estar discutindo com você ou com quem se interessasse e mostrar que nós estamos juntos para crescer com Barreiras. É uma grande oportunidade e gostaria de dizer que Deus nos abençoe e que Barreiras tenha um futuro desenhado com muito mais força do que tem até hoje. Carlos, muito obrigado. Gente, é isso aí. Hoje foi Carlos Costa, presidente do Cing Lojas, que participou aqui conosco do Papo de Blogueira do Barreiras Notícias. Amanhã pode ser você, ok? Um forte abraço e sucesso a todos.